Inclusive hoje, pessoal, em Rio Preto, foi lançado o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. A Melissa Alcântara está ao vivo e vai trazer as informações para a gente. Mel, bom dia para você. Diz uma coisa, esse plano faz parte do Programa de Restauração de Áreas de Preservação Permanente aí da Estação Ecológica do Noroeste Paulista? Oi, Jéssica, bom dia para você, para todo mundo que está assistindo a gente. É isso mesmo, viu, Jéssica? E devem ser plantadas mais de 65 mil mudas de espécies nativas nesta ação que não se limita ao simples plantio de mudas. É um trabalho bem mais amplo que envolve várias ações para a prevenção e o combate aos incêndios florestais tão frequentes aqui na nossa região. A gente está aqui com o Luiz Braga, ele que é assessor de gestão ambiental e vai explicar para a gente um pouquinho desse plano, desse programa, dessa ação que foi apresentada hoje no SEMAI. Conta para a gente o que foi discutido aqui e o que foi apresentado. Bom dia. Bom dia. Na verdade, esse plano é um primeiro produto de uma entrega global dentro de uma verba onde o SEMAI foi buscar esse recurso junto a FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos e inicialmente era para ser apenas realizado um plantio, um plantio na área que foi degradada, como a gente acompanhou nos últimos dois anos, tiveram dois incêndios muito grandes. Então a proposta inicial do SEMAI era pegar essa verba e fazer o reflorestamento. Em contato com os gestores da floresta, da estação ecológica e com o pessoal da própria CIMA, que é a Secretaria de Infraestrutura do Estado, foi sugerido que ao invés de só fazer o plantio, a gente pudesse fazer também um plano tanto de prevenção como de mitigação dos incêndios. E aí esse plano é o primeiro produto dessa contratação global, que vai até o final desse ano iniciar o plantio, como você disse, nas áreas de proteção da estação ecológica. E o que é importante frisar é que esse plano não só contempla a estação ecológica, ele contempla toda aquela região. Por quê? Porque o incêndio não vem de um lugar só, ele é muito difuso quase sempre e quando as condições climáticas estão muito extremas, a gente tem que estudar toda a região. Que outras ações concretas vão ser realizadas ali que as pessoas conseguem visualizar esse plano em ação? Sim. Esse plano, para que ele serve? Ele serve como um norte, como um apoio a todas as entidades que estão envolvidas sempre no combate e na prevenção do incêndio naquela região. Então, esse plano vai servir para a Defesa Civil, para o Corpo de Bombeiros e até mesmo para a própria Prefeitura. Em que sentido? Com ações práticas do que ser feito para, primeira coisa, prevenir o incêndio. E depois, caso esse evento ocorra, que ele ocorra sempre em dimensões pequenas. Esse plano está sendo entregue hoje. Posterior a isso, nós estamos com a licitação já em fechamento da empresa para ser contratada para fazer o projeto executivo e no final do ano, por fim, o plantio nessa região, como você falou. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. E a realização disso vai refletir, claro, numa melhora da condição climática, da condição ambiental e, consequentemente, para a nossa vida em sociedade, não é, Jéssica? Exatamente. Mel, muito obrigada pelas informações. Ótimo trabalho. Mel, muito obrigada pelas informações.